O FIFA fez update e eu fui testar, é esse o título, é esse o título PEC de 2 jogadores, eu acho que é importante se falar sobre, mas não da forma que está a ser feito amigos É a minha opinião, só isso, espero ter razão, espero ter razão para o bem de todos E pronto É assim, vou ter saudades do Freitas, o Freitas é um, é um, eu não sei o que é Depois temos o Freitas, que está completamente a marimbar-se para o Artigo 13, estão vendo Vamos embora Freitas, estávamos à tua espera para começar, não chegaste agora Então, tinhas dito que chegavas às 7, nós estávamos aqui à tua espera Ainda bem que o Artigo 13 ainda não está em vigor, se imaginem, senão não estávamos aqui O Artigo Freitas não aparecia para ver uma live, depois do seu trabalho Mano, é isso, é isso que o Artigo 13, por isso é que está toda a gente em pânico Tu é que não entendes isso Quando é que vocês vão pegar as Champions? Depende-se, supostamente quando acabar a fase de grupo, porque é só no início de Dezembro Bem amigos, deixa lá ver se o Seals desbloqueia, mano, eu não estou a conseguir Estou muito chitado Imaginem que, né, esta situação, como vocês estão a pintar, como toda a gente está a pintar, né A malta aí que está a falar sobre isso, imaginem que de facto acontece tudo O Seals é um banana, que nunca acreditou, quando vocês tentaram alertar, né O que é que me vai acontecer, amigos Mas é isto que eu digo, é o fim do mundo? Imaginando o pior cenário, mesmo acontecendo Não é o fim do mundo, não é o fim da vida, não é Tipo, eu não acredito, eu não acredito porque de facto Eu não acredito, eu não consigo acreditar nem um bocadinho nessa situação toda Ok amigos, mas isto pronto, sou eu que sou burro, para caraças, com certeza Os bracarenses e sportengistas não desanimem o Porto hoje, põem lá 5 dentro para vocês irem às Champions Como assim? Se o Sporting vai ficar à frente do Porto no campeonato, o Porto tem que se preocupar mesmo com esta situação Está ok, está ok Armeia puta Química 50, fodeu, amigos Caraças, amigos, eu estou muito burro, mano Como é que eu faço química nisto? Eu acho que falamos de coisas importantes, amigos Eu acho que é bom nós tipo falarmos, ok? O Seals está aqui para... Pá, às vezes possam ter a melhor opinião, né? Mas é a minha, é a verdadeira e é aquilo de facto que eu sinto, que eu transmito para vocês Eu fiz o SPC de ontem, a melhoria Supostamente eu era para fazer isto, vai lá a minha moca Tipo, ok, também ia fazer uma melhoria Mas quando eu vier do jantar, vamos fazer este aqui Que dá 3, 3, 3 PEC 3 jogadores do UCL tradables, amigos Será que era esta que saia alguma coisa na Champions? I don't know Tommy, nem vais acreditar, mano Queixavam sempre da EA abri uma reclamação com a senhora do suporte técnico Porque o jogo em Carvalho podia ter feito Eu li no FUTJAMP desde sexta-feira que fiz 3 milhões de coins Nem acreditava no que estava a ver Bérez em 91, Neymar em 93, Cantevarã, não sei Pronto, fudeste Agora vai entupir a linha de apoio ao atendimento, Tommy Qual é o número? Bem, enquanto vocês ligam para a EA Eu vou a jantar e já venho, ok, amigos? Até já Quando eu vier, espero que o artigo 13 não tenha entrado em ação Ok, mamães? Vou rezar Já fui resolver o artigo 13 Já, já, já Está tudo resolvido, amigos Podem descansar Que está tudo tratado Ok? Já estive a pensar no meu futuro Olha Seu Maxima Minha senha Minha senção Maxima Caraca, amigos Eu estou por nacionalidade Estou por overall bem baixo Ou vou subir aqui bastante Ou então vou estar na merda, mano Seu Maxima não está caro Não, amigos Está mil e tal Mil e 500 por volta disso Mil e... Oh Está feito, amigos, né? Aquilo que eu vos posso dizer, né? Se eles virem a atacar E tem que se fuder e acabou E tem que se fuder e acabou Vamos lá ver então esses dois packs, amigos Packs jogadores do CL Packs de 3 jogadores Este aqui é os untradables Mas isto mudou agora Olha, não tem som Caramarite Não tem som, meu FIFA Volta som O artigo de 3 já está a ter efeitos Caraças, mano God be God God be God Estes aqui são untradables, ok, amigos? São untradables Ah, assim o Kleinzinho e o Caramarite É fixe para vos é SPC Este Caramarite só vai ter 3 dólares E agora, amigos Muita atenção Porque isto aqui O negócio já é outro Isto aqui são tradables E até o dia de hoje Como eu já tenho vindo a repetir Ainda não saiu nada de jeito Será que é hoje? Mal, man Se façam figas Ai! O out-out finalmente Pode não ser bom Mas Um out-out é a primeira vez que me sai Não é bom É o Navas Não é mal Não é mal É o Navas É o Navas É o Navas Eu sou um iPad, mano Só vale 30k Achas pouco? Eu nunca ganhei um que valesse mais de 5 Todos das Champions Que já me saíram Nunca ganhei um que valesse mais de 5k Achou É só honrar Dark Hunter Ah, ok Pensava que tinha mais Ah, é um raro e dois não raros Tem que fazer Queixa a EA Vou ligar para a EA É assim É uma cabala A quantidade de FIFA Points que eu meti E isto não dá cartas nenhum Mas vou ligar para eles Vou ligar para eles O que é que acham, amigos? Vocês apoiam? O Oriola também é fixe Seu Oriola também é fixe, amigos Pode fazer stream só ao falar A voz dele é muito sexy E é isso, of course Vou cantar para vocês Cara, eu não posso cantar? Só se eu inventar músicas Também pode ser Só tenho que fazer uma coisa que é minha, né? Ao menos é raro, né? Nem é raro É tudo Não é raro Foi o placar porque é o Valor 83 Boa, Davis e o Artur São bons para fazer SBCs, amigos É aquilo que eu digo A malta que tiver umas criatinhas Para formar estas cartas Não são más todas Fazer SBCs a um jeitinho Existe muita malta a dizer Que a EA nerfou os packs da Black Friday Então, David, qual é a dúvida? Eu abri 12 capas, amigos E não saiu nada Não saiu nada A malta que viu Badião Chato O que é que me saiu Na Black Friday? Uma carta que valia 30 ou 40 mil moedas De jeito que eu não digo de jeito É high rated Tipo Jogadores de 88, 89, 90, 90, 90 Nada Simplesmente nada Mano, eu pergunto Vocês ficam indignados com o artigo 13 Mas não ficam indignados Com o cabelo do Cucurela No século 21 É isso É isso que eu tenho para dizer E tem que se fuder E acabou Como é que é possível? Eu fico mais indignado Com esta situação E não vejo ninguém preocupado com isso Isto é o cabelo Que os franceses usavam Na altura do Napoleão Bonaparte É isso O FIFA Fez update E eu fui testar E vou jogar com o Valencia A defesa de direita E tem que acabar E tem que acabar Acabou 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 Vamos embora amigos Testar então esta situação Se o novo update Não é? Vocês não estão a parar da situação Vocês dizem Ah se o novo update O FIFA continua A mesma porcaria Esse o feedback me chega Amigos Tenho que ser sincero Tenho que ser sincero Claro que há gente que curte Que ainda se vai divertindo Mas cada vez são menos São menos aqueles que Têm paciência Para dar tanto Para dar tanto Tanto script Para tanto Equipa destas Que meu Deus Vai para o quem? O Ronaldo na frente Só pode Ele está a usar aquele Para dar química É ok E tem que se fuder E acabou É isso Falhou o pause Não está focado Aí tomou o golo Boa Vardy Eu não sei jogar isto Mas ok É a minha primeira vez No FIFA Foi há 20 anos Atrás Eu nunca soube jogar Ok Bem Boa 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 O SBC de hoje é caro Não Está a dizer Super barato Ok Ele tirou o Aronsovitch Também Meteu o Salah Vai em guarda-redes Saiu sem ele mandar Entrou o Milinkovitch Savits Tudo é o completo Sabe qual é o meu problema Agora também De vir jogar Tanto tempo depois É que eu estou Na terceira divisão E tipo Eu neste momento Sou jogador Para aí de sétima Estão a ver Então Tipo Tudo o que eu apanhar Vai ser para me dizimar Boa Boa Bom passo Não havia espaço Para passares para o teu colega De facto Há um problema qualquer De comunicação Visual Ou técnica Ou filme Assim assim Boa O que é que foi aquilo Amigos eu estava a carregar No L2 Para proteger a bola E de repente Houve um jogador Que fez um teleporte E Desapareceu Com a bola dos pés Do meu Ferdinand Foi isso Que eu vi Na minha cama Houdini És tu Vocês viram aquilo Foi só eu Foi só eu É sempre só eu Que vejo as coisas Isto também é verdade Para quem é que eu vou perguntar Bom passo Havia Havia dois jogadores Na minha equipa Ele escolheu o terceiro Que por acaso Era do adversário E tem que se foder Acabou É o Celso Não sabe passar Confirma já É eu Que domínio foi aquilo Ele dominou Para o adversário A bola foi para trás Automaticamente Viram Que puta Nem fide Quem é que marcou esse gol Alex Tenzo Nem queria Desumilde Para caralho Esse remate Esse remate Foi na desumildade Que esse Alex Tenzo fez A bola subiu Mesmo direitinho Ao ângulo Olha isso Zumba na caneca A bola tocou ainda No guarda-redes Eu vou pensar Que não iria marcar Nem sequer um gol Já estou contente Já posso sair Já posso perder 3 ou 4 a 1 Mas também não é preciso A defesa Dar aquele trono Esse remate O Dembélé É o Mandota Dois minutos de compensação Dois minutos de compensação O Alisson fez aquilo que fez Cala-te 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 Voltou direitinho Se calhar tenho mais anos de FIFA Do que se calhar A pessoa que me critica De idade Que Que é ele Ah mano Não tenho paciência amigos Tenho que assumir Não tenho Não tenho Não tenho Duas bolas de golo Iminente Que podiam ter sido O que aconteceu sempre Quando foi do lado dele E a miss Opa Boa cabeçada É aí a baliza né Que se foda É isto amigos Venho Como vocês podem ver Pessoal aí do YouTube Vocês não têm visto Gameplays de FIFA Todas as atrocidades Né Uma partida Do Rivals Como vocês podem ver E temos isto Ao minuto 80 Temos este tipo de De pessoa Né Isso aí Não posso culpar o jogo Além do jogo em si Já ser Aquilo que vocês sabem A própria comunidade em si Né Não merece Que a gente perca tempo Sinceramente o meu tempo Não vai ser passado neste jogo Nos próximos tempos E vocês não estranhem isso Eu queria Trazer agora um jogo novo No update Que era para vocês Dizer Silvio mas nem experimentaste Agora um novo update Até está porreira Não sei o que Não Acho que tem um jogo Obviamente a culpa Não é só do update Sei lá Estou meio que já Desgastado do FIFA Provavelmente Estes jogos assim Amigos Sei lá Não estou para Se calhar Estou velho Estou velho Para este tipo de gameplay Para este tipo de jogo Que não tem ponta De diversão E só nos serve Para nos chatearmos E para Passarmos raiva Sinceramente amigos Não estou para isso Estou a jogar com um gajo Que me parece inútil Que não mostra futebol Nenhum jeito No entanto Ganho a 4-2 A equipa dele É ligeiramente Relativamente melhor que a minha Mas não foi isso Que fez a diferença O que fez diferença Foi sempre que ele foi lá A minha baliza Marcou o golo E sempre que eu fui Adela ou bateu no posto Ou foi à barra Ou foi aqui Ou foi ali E pronto É mais uma partida De gameplay De FIFA 19 Em que se vocês Estão a jogar FIFA 19 ainda E se estão a divertir Continuem O Silvio não disse Para vocês não continuarem Agora Eu estou fora Eu estou fora Estou aqui para vos dizer Que eu estou fora Este jogo Para mim Morreu O gameplay Até me esquecer O quanto isto é mau Enquanto isto continuar assim Enquanto o feedback For que isto é assim O Silvio não vai jogar Mais FIFA 19 Amigos Morreu para mim Não tem como Amigos Olhem esta partida Avaliem Avaliem Mas é Malta que tem Dois tentos Dois dedos de testa Dois dedos de testa Tem que ter dois dedos de testa Para conseguirem avaliar E perceber O porquê do Silvio dizer Chega Ok Não é Ah e tal Não Tem que ter dois dedos de testa Pensar um bocadinho Respeitar a posição E aí vocês vão entender Aí olha aí Meter uma gaja no jogo É vida É vida